Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer mais um vídeo de desafio. Eu fui convidada pela amiga Vilma Galvão do canal Vilma Galvão Amor às Plantas a estar fazendo o desafio O que Alegra o Meu Dia. E quem criou esse desafio foi a amiga Socorro Feitosa. Obrigada Vilma pelo convite e eu quero convidar você que não conhece o canal da amiga Vilma Galvão e também da Socorro Feitosa que deu uma passadinha lá para estar conhecendo o trabalho das amigas. Gente, minha mãe de mil está com flores. Olha só que lindeza. Gente, e o desafio consiste em você falar o que alegra o seu dia. E o que alegra o meu dia é acordar, agradecer a Deus pela saúde da minha família e chegar no meu quintal e ver as minhas plantas lindas e também ver os pássaros cantando. Como eu tenho muitas plantas, aqui aparecem muitos pássaros. Como posso não me alegrar com uma beleza dessas? Olha só. Escaládio com folhas novas se renovando. E aqui eu tenho essa Ripsalis lindona. E olha essa lindeza aqui. Gente, e tem uma coisa que também alegra muito o meu dia. E eu pegar aquela sementinha, tipo as hortaliças, que eu planto a sementinha, ver ela brotar e depois crescer. É saber que Deus me deu esse dom de cultivar, de aproveitar o pequeno espaço que tenho. Isso alegra muito o meu dia. Eu sou muito grata a Deus. Uma das coisas que também está alegrando o meu dia é fazer esses vídeos. Às vezes estou cansada, estressada. E ao começar a fazer esses vídeos, sinto que isso me acalma. E resumindo, o que alegra o meu dia é estar de bem com a vida sempre. Estar de bem com a natureza. E também saber que pessoas do mundo inteiro nos acompanham nesses vídeos. Meu muito obrigada a todos. Então, pessoal, e esse foi o desafio que alegra o meu dia. E eu vou deixar esse convite em aberto. Esteja à vontade, quem quiser fazer. Sinta-se convidado. E eu quero, novamente, pedir a vocês que vão lá nos canais das amigas. Para estar conhecendo o trabalho delas. E eu peço a você que me acompanhou até aqui. Se gostou, deixe aí seu like. Deixe seu comentário. Compartilhe. E se você não é inscrito, se inscreva aí no canal. Para estar me acompanhando. Ative o sininho das notificações. E muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!